A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Fica aqui dentro. E o que eu faço nesse tempo? O seu dever de casa. Na minha família somos todos paramédicos. E desde que eu me entendo por gente, eu tô numa ambulância. Há quanto tempo a gente tá trabalhando de graça? Eles vão pagar depois. Depois? Depois quando? Já é tarde demais, Ramon. Opa, opa, peraí. Despeito, chefe. Volta ao trabalho. Tudo bem, Julinho. É isso aí. Na minha faculdade, as regras são muito claras. Se você ainda é estudante de medicina, não pode exercer a profissão. Eu acho que você tem muito potencial. Você tem que tomar uma decisão. Está se sobrecarregando, trabalhando à noite e estudando de dia? Vai ficar esgotada. Ou pior, pode colocar alguém em perigo. Obrigada. Pelo quê? Não tô sozinha. Seu coração tá péssimo. Tá assim desde que a minha mulher foi embora. Dolorito. E seu coração? Me promete que não vai falar nada com seus irmãos nem com ninguém. Eu nasci dirigindo essa ambulância, doutora. E às vezes eu sinto que eu nunca vou sair disso. Por que ninguém nunca perguntou se a gente queria estar nessa merda? Estamos no mesmo barco. É um terremoto, Marcos! A descarga de adrenalina... Se sentir um herói... Não é pra qualquer um. Não é pra... Não é prazer. Você? Não é kidding. Tchau. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Tchau.